Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Galera, então hoje é... Vou mostrar pra vocês, né, um vídeo da... Eu falei pra vocês que ia postar o vídeo, o último vídeo, né, galera, daquele servidor anterior É... Que o Alpha jogou, que eu falei pra vocês que é onde o jogo fica saindo, né, enfim É... Vou mostrar o vídeo desse daqui e a outra parte vou mostrar o vídeo da... Da primeira base que eu encontrei, né, tropa Que é a base que tava em DK que eu falei, que tava do lado da... Da minha base lá que eu pensava Que era uma base normal e na verdade era uma base boot, né, onde que eu consegui uma quantidade de loot imensa, tropa Uma coisa muito absurda mesmo Então galera, aqui o que aconteceu? O Alpha veio aqui pra raidar, eu trouxe só um pouco de bomba, galera, eu não sabia que tava distil lá por dentro Na verdade eu sabia que tinha uma porta de steel, mas não sabia que tava todo distil lá por dentro, né Então eu vim aqui só pra abrir a base pra ver Deixei as... As pólvora lá... É... Enfim, eu deixei as coisas lá queimando pra poder fazer as pólvora branca, né, o explosivo no caso Deixa eu dar uma bugada aqui É pra trazer... Pra fazer o explosivo no caso pra poder fazer a C4, né, que tem a 13 C4 que vai faltar E na hora que eu fui buscar as 13 C4, quando eu cheguei aqui foi a hora que o jogo fechou E quando eu voltei os caras já tinham me matado, né, tropa O cara tava fazendo cartão lá na militar E quando o jogo voltou, os caras... Infelizmente os caras tava aqui do lado, né E aí foi a hora que o Alpha morreu E aí eu perdi as 13 C4 e mais a... E 20 TNT que eu trouxe Ali foi a... Onde eu quebrei a porta, olha lá, ó, já apareceu a porta... A... O quadrado de steel E ali atrás é aonde que tá o loot, tropa Aqui nessas forças eu acho que não tem nada, ó É... Então, galera, essa parte aqui, ó, foi a parte que eu cheguei na... Na parte de steel ali Aí eu nem quis quebrar, eu acho que a... Eu acho que eu não quebrei a porta ali Aí eu já queria quebrar a parede, então eu fui lá na base, fabriquei as 13 C4 e 20 TNT, né Deu, fabriquei as 20 C4, as 13 TNT e vim aqui pra redar Quando eu cheguei aqui, que eu fui colocar a bomba, o jogo fechou e quando eu voltei eu já tava morto, hein Ali tem umas forças, eu acho que eu vou até quebrar isso aqui Acho que não vai adiantar não, tropa Aqui, ó Essa daqui tá na metade, né, mas só que tem o gabinete, tá na outra parte de lá, tropa Então, de todo jeito eu precisaria de 13 C4 Aqui eu tava observando, ver se eu ia quebrar Aqui eu só ia pela porta, né Aqui, galera, ali foi a parte que eu falei pra vocês Que eu fui, cheguei lá na base, fiz as 13 C4 E voltei, né, e quando o jogo saiu Quando eu voltei eu já tava morto, né E os caras já tava ali pra poder raidar E os caras tava raidando com as minhas próprias bombas, tropa Essa aqui é a parte mais complicada, né Aqui, ó, cheguei aqui, o cara tava acho que farmando aquelas coisas Urtique, né, pra fazer as camas E aí ele tava colocando a cama bem na hora que eu cheguei, ó Não morre não, Platinowski Não morreu com a bosta Ave Maria, eu fiquei com um de vida, bem Põe a cara, põe a cara, Platinowski Caraca, o cara me deixou com um de vida, tropa A gente não vai nem dar tempo de usar a bandagem A gente vai ruxar Vou matar Loki dali porque ele tá querendo ir lá pro outro pra ajudar ele, né Pronto, finalizou, beleza Aí ele vai ruxar, não vai dar tempo de usar a kit não, tropa Ai, caramba, vou morrer Ainda matei, Platina, respeita a minha história, bem O problema é que o cara tinha cama ali, né, tropa Olha lá, o cara tinha cama, tropa Então eu cheguei na base, busquei a roupa de ferro E uma M4 E peguei e voltei, né, tropa Falei, vou matar o cara, né Levei uma cama junto, né, tropa Qualquer coisa pra eu morrer Pra eu nascer aqui perto, caso eu morrer E dá tempo de eu pegar a arma de volta, né E agora aqui eu vou mostrar pra vocês, tropa A parte da onde que... Por que que o Alpha não usa arma Por que que o Alpha não posta muito vídeo de PVP, né, tropa Que ultimamente, galera, depois dessa atualização Cada atualização piora muito, muito, muito mesmo Essa, olha aí, ó Tá vendo? Eu coloquei a cama O jogo simplesmente fechou Ele volta pra tela inicial, tropa É como se você tivesse que o jogo fechado, entendeu É como se você mesmo fechasse o jogo Tipo, fecha o jogo E, tipo, o jogo volta pra... A patria inicial do celular É muito estranho isso, tropa Ok, eu fico olhando, galera Na hora que eu colocar a cama O jogo simplesmente fecha E volta pra patria inicial do jogo Ó, presta atenção, galera Na hora que eu coloco a cama Escrevo o nome da cama O jogo simplesmente fecha do nada Agora presta atenção Por que que o Alpha não usa arma? Olha aí, ó O jogo fechou E adivinha, o cara me viu E tava vindo pro meu lado E agora na hora que o jogo volta Adivinha só o que acontece bem Vou entrar no jogo de novo, galera Pra você ver o que acontece Quando você volta pro jogo Isso é falta de sorte também, né, galera Porque justamente na hora que o jogo fecha É na hora que o cara me viu Na hora que o cara me viu E o cara tava vindo pro meu lado, né, tropa Então quando volta O cara já me matou E o cara até mata Até no machado de pedra Pra poder fazer graça, né E aí Só te resta chorar, né, galera Porque não tem o que fazer Infelizmente, né Eu achava, na verdade Que era só o iPhone Que tava saindo, né, galera Mas tem muita gente falando Comentando nos vídeos Que, na verdade Tem muito celular que tá saindo Tem LG que tá saindo Motorola também tá saindo E eu achava Olha só, tropa Tá vendo, perdi minha arma Perdi tudo Então é por isso, galera Que o Alpha quase não Posta vídeo de PVP Essas coisas E agora só resta isso, tropa Você tem que ficar olhando O cara raidar com as suas próprias Bombas, né E também O cara te matar Com a sua própria arma, né, galera Aí como é que você vai buscar um drop, galera Você vai buscar um drop Que jeito? Não tem como Você vai lá Você olha pro cara Quando você vai dar o primeiro tiro O jogo fecha Você volta Já tá morto Perdeu tudo que você levou Então, galera É uma coisa muito complicada O jogo tá bem chato mesmo Infelizmente Eu vou tentar postar Alguns vídeos aí, né, galera Como eu falei pra vocês Vou tentar bater os 30k Olha lá Você tem que ficar olhando O cara raidar Com as suas próprias bombas, tropa E mais também O cara te matar Com a sua própria arma, né Aqui eu até desequipei A skin pra ver se o cara Me matar Mas não tem jeito, tropa Olha só Essa M4 O cara me matou Adivinha de quem Que é essa M4 E aqui, galera, ó Mostrando a parte da base Que entrou em Decay, tá Porque tem uns bootzinhos Uns Platinovski de bosta Tá falando que raidou o Alpha, né Porque o Alpha fica Não mostra a base Porque o Alpha foi raidado Não sei o que E blá, blá, blá Então, primeiramente Platinovski Fica falando essas merda Toma vergonha na sua cara Treina Treina primeiro Pra depois você falar Merda que raidou o Alpha Porque no dia que você Passar do muro Da base do Alpha Pode ter certeza Que você merece o meu respeito Enquanto isso Você é um bosta Beleza Vem com esse negócio De raidou o Alpha Porque você nunca raidou o Alpha Ninguém raidou o Alpha Nunca passou do muro E se passar do muro Pode ter certeza Que você é o primeiro É um milagre de Deus Não é habilidade sua É um milagre de Deus mesmo Literalmente Então, galera Aqui foi a parte da base Que eu falei pra vocês Que a base tava do lado E quando eu passei A base tava em Decay, né, tropa E eu pensava que era Uma base normal De algum play E na verdade Era uma base boost, né Então eu só peguei Fiquei aqui no cantinho Esperando E rapidamente A base já entrou em Decay Como vocês viram Ele já tava no finalzinho E a cada meia hora Ele arranca um pouco Da parede, né Então foi rapidamente Ele demorou coisa De cinco minutos Já a base já entrou em Decay E eu fiquei aqui parado Escondido Só esperando, né, tropa Já deixei o gabinete Já no jeito também Pra poder colocar ali, né, galera E essa base aqui, galera Você vai ver A quantidade de loot, tropa É muito loot mesmo E também, galera Como eu tava falando pra vocês É assim que a gente bater Os 30k, galera Vai ser a hora Que a gente vai começar A fazer as lives, beleza A gente vai fazer Olha lá Já entrou em Decay, ó Nossa senhora Tanto de loot, meu Deus Tanto de Forja O problema é que essas bases Boots Geralmente Geralmente não tem Ó, o gabinete já caiu aqui, ó Essas bases boot Geralmente não tem Ah, não tem o gabinete não Tem que fazer aqui ainda Foi da outra base Que eu achei que tinha Que tinha Que eu já tinha levado o gabinete Foi a base que eu hidei, né No caso Eu tenho que colocar o gabinete primeiro Platine Platine Fazendo platinagem, bem Platine Nossa, olha o tanto de cama Tem que pegar mais Será que tem alguma coisa? Geralmente tem roupa de ferro E de steel aqui, né, galera Ó, bota de ferro E aqui, galera Você pode ver, ó Que tá no início do servidor 321 horas Foi assim na hora Que eu entrei no servidor, galera Foi a hora Que eu fiz só o quadradinho Lá da base E upei a base pra steel O quadradinho de steel E já vim aqui na base, né Que eu tava indo lá Fazer o cartão lá Tava indo comprar um cartão roxo Aqui na loja, né E eu passei por aqui E vi a base em decay Eu nem fui comprar o cartão, galera Já voltei, guardei as peças de volta E fiquei aqui esperando a base Entrar em decay, né Ó, essa aqui Infelizmente essa aqui Não teve roupa de ferro, não, galera Só, acho que foi só a perneira E a bota, né Que eu achei Nossa, olha o tanto de baú Ah, essa Um pouco de munição Só essas munições eu quase nem uso Vou usar, ó, uma SMG Munição 762 Que eu vou usar Já vou ter que extrair Vou colocar no rastrador Opa, pólvora Carvão Ó, isso aqui tudo eu vou usar, tropa Isso aqui tudo A primeira ordem de servidor Acabei de entrar no servidor agora Pra dizer a verdade Todas essas peças aqui Eu vou usar Ó, já encheu a mochila, meu Deus do céu Deixa eu jogar algumas coisas fora E já vou aproveitar também, galera Vou levar esse loot na base E voltar, né Porque de qualquer jeito Não vai caber tudo na mochila Então, de todo jeito Vou ter que levar na base e voltar Aqui eu já fui pra baixo, galera Já voltei, ó Já tem mais 1k e 800 Já de novo, de pólvora Muita peça Algumas dessas peças aqui Eu vou até levar Que eu vou ter que tirar De todo jeito, né Pra conseguir estilo E também as peças, né, galera Eu tenho que só aprender Todas as coisas Ah, e lembrando também, galera Esse servidor aqui De todo jeito Como eu vou começar a fazer live Então, de todo jeito, galera Eu vou quitar do servidor Porque não vai compensar As coisas que eu tenho aprendido As formas, galera Eu tenho que aprender tudo de novo Na conta do PC Então, não vai adiantar, galera Pra mim vai ser... É muito difícil Eu prefiro começar Outro servidor do zero, né Porque como é a base do... No caso, como eu vou entrar no PC, galera Pra jogar Então, aqui, galera O que eu tô mostrando pra vocês Todo o loot que eu consegui Lá naquela base, tá Não tinha nada de loot na base, tropa Eu simplesmente fiz o quadradinho aqui E blindei E fui, tava indo lá E vi a base, tá Esse aqui foi todo o loot que tem aqui Foi todo o loot que eu achei lá, beleza Ó pra você ver a quantidade de loot Então, galera Pra mim não compensa Porque como eu não sei jogar no PC ainda Então é melhor eu começar do zero Treinar um pouco primeiro Pra depois começar a jogar, tá Eu tenho quase 400 de peças E tenho que aprender todas as peças Eu tenho que aprender todas as formas de novo Todas, todas Então, é muito complicado pra mim Eu prefiro começar um servidor do zero, né, galera Porque o loot é muito fácil de conseguir É bem rápido mesmo Então é isso, galera Pra quem não for inscrito no canal Se inscreve Amanhã tem vídeo, tá Final de semana agora Valeu, um abraço pra todo mundo Tchau, obrigado Fui, Platinum Ó lá o rastradorzinho Só o ouro Vem, Raidão Ó, Fala Platinovski E para de falar merda aqui, Raidão Ó, Fala Platinovski